Tá difícil demais Já falaram pra mim, deixa como ela está Fecha a porta e vai embora, pois Deus nessa hora pode até me ajudar Deus, manda essa mulher de volta aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim Que se ela não voltar a saudade vai doer Conte o segredo pra ela, faz ter dor de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela e ela nasceu pra mim Deus, manda essa mulher de volta aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim Que se ela não voltar a saudade vai doer Deus, conte o segredo pra ela, faz ter dor de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela e ela nasceu pra mim Oh Deus, conte o segredo pra ela, faz ter dor de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela e ela nasceu pra mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim